A polícia investiga a morte de uma mulher de 54 anos de idade, ela é mãe de dois filhos. Ela comeu um bombom que recebeu junto de um buquê de flores de uma pessoa anônima. Renata Igrejas chega ao vivo com esse caso. Renata, a polícia agora acredita mesmo que ela tenha sido então envenenada? Isso mesmo, Felipe. Mais uma vez, bom dia pra você. Bom dia, todo mundo ligado aqui com a gente no Primeiro Impacto. Linda Assi Viegas Batista de Carvalho completou 54 aninhos no último sábado. E aí o que aconteceu? Ela nesse dia recebeu ali de presente uma encomenda com flores e uma caixa de bombons. Antes disso, a Linda Assi teria recebido a ligação de um motoboy dizendo que tinha essa encomenda para entregá-la, esse presente aí de aniversário. Ela pediu então pra que essa encomenda fosse deixada na loja do atual namorado dela, o companheiro dela, em Vila Isabel, Zona Norte do Rio. O que aconteceu? Linda Assi, então, viu ali as flores, pegou a caixa de bombons, chegou a entrar em contato ali com os próprios filhos, com amigos, com o atual companheiro, com o ex-marido, inclusive, pra perguntar quem foi que mandou aquele presente pra ela. E aí o ex-marido ainda brincou, dizendo que sim, fui eu que mandei a caixa de bombons pra você. Enfim, Linda Assi se sentiu segura e comeu um dos bombons. Acontece que logo depois, Linda Assi passou mal na rua, foi levada às pressas para um hospital e morreu no fim de semana. O laudo da necropsia do Instituto Médico Legal confirmou que havia chumbinho no bombom. Ela chegou, então, ela já foi sepultada, ela foi sepultada na própria segunda-feira, no cemitério do Catumbi, na zona norte do Rio de Janeiro. Linda Assi, então, deixou dois filhos, adolescentes. A delegacia de homicídios da capital está investigando esse caso. Já ouviu amigos, o atual companheiro de Linda Assi e também o ex-marido. Ainda não há uma linha de investigação, um suspeito principal de ter cometido esse crime, esse envenenamento, mas as investigações continuam. A irmã de Linda Assi conversou com a nossa equipe. Vamos ouvir. Sou que ela recebeu uma ligação de um motoboy, em torno de 8 horas da manhã, querendo entregar essa mercadoria pra ela. Só que ela já vinha desconfiada. Então, ela pediu pra entregar na loja do atual namorado dela, que é em Vila Isabel, na rua Rocha Fragoso. Porque lá tem câmeras. Então, ela pediu pra deixar lá. Aí, ela foi pegar o chocolate e foi pro salão fazer a unha, fazer cabelo, porque era o aniversário dela. E no salão foi comentado que ela comentou que devia estar envenenado e tal. Ela já comentou, tinha falado com alguém que essa pessoa venha comentando, ameaçando. Invadiu a rede social dela e do namorado também, né? E veio, assim, tava vindo, sofrendo ameaças.